O que é ser um bom sacerdote? Quais qualidades ele deve possuir? O seu pai ou mãe de santo, como ele é? Como você avaliaria ele? Nesse vídeo, 10 qualidades que todo bom sacerdote deve ter. Um salve com muita alegria, família Mãe de Boa. Ai, como eu gosto desse dia. É o sábado que eu roubo um pouquinho dos seus minutos, um pouquinho da sua atenção. Pra gente ter essa interação maravilhosa. Pra eu poder levar informação de humana e espiritualidade pra você. E nesse momento eu peço a todos os orixás e guias que nesse momento quebrem todo o mal que está com você. Que esse mal caia por terra. Que durante todo o tempo da nossa reunião virtual que você receba as energias necessárias. Pra restabelecer o seu equilíbrio. Pra levar você a realizar os seus sonhos. Pra você alcançar a sua felicidade. É assim, gente. É assim que eu gosto de abençoar você. Eu sou um sacerdote. Faz parte da minha vida. Mas bênção qualquer um pode dar. E você pode mandar bênção pra nós, pra mim, pra toda a equipe Mãe de Boa. E também pode deixar o like. Que também acredite em você. É uma forma de bênção. Uma forma de mostrar o quanto você ama e o quanto você respeita o nosso trabalho. Não custa nada pra você. Pra nós faz toda a diferença. E já dá pra perceber que esse vídeo vai dar pano pra manga. Eu até quero que dê pano pra manga. E antes de mais nada é importante colocar que o que eu falo aqui no canal Mãe de Boa. É uma opinião do Márcio. É uma opinião do nosso canal. Eu não sou porta-voz da Umbanda. Eu não falo pela Umbanda. Eu falo por tudo o que eu vivo, o que eu estudo, o que eu aprendo. E de todas as experiências que eu tenho no terreiro. Eu acho que eu tenho todo o direito de expressar a minha opinião. Tanto como umbandista, quanto como sacerdote. E só pra gente ilustrar mais um pouquinho, gente. Eu sou umbandista desde 1996. Sou sacerdote formado e praticante desde 2010. Então eu acho que eu tenho plenas condições de opinar. Eu tenho lugar de fala. Mas eu quero saber a sua opinião. Como é o seu sacerdote? Ele é bonzinho ou ele é bravo e disciplinador? Já se decepcionou com algum dirigente, com algum pai ou mãe de santo? Então escreve, coloca aqui nos comentários. Eu quero conhecer a sua história. Eu quero conhecer um pouco mais do seu pai ou mãe de santo. E tenha certeza que eu estou lendo todos os comentários. E a equipe também. Eu e a equipe estamos lendo. Até porque desses comentários sai muita ideia pra vídeo. Até pra responder vocês nos PTDs. E a minha história é muito curiosa, pessoal. Porque eu trabalhei no mesmo terreiro por 23 anos. E daí muita gente vai falar assim. Ah, mas como é que ele pode falar de sacerdotes, no plural? Olha pessoal, cara pálida, presta atenção. Eu disse que eu trabalhei apenas um terreiro. Eu nunca falei que eu conheci apenas um terreiro. E em minhas andanças, como palestrante, levando a palavra da Umbanda. Eu conheci sim pais e mães de santos, sacerdotes e sacerdotisas de todo o nosso Brasil. E também até de Portugal. Conheci pessoalmente. Tive o prazer de conhecer alguns pessoalmente. Quando eu estive por lá, em 2018. Eu conheci dirigentes de todo tipo. Dirigentes complicados, duvidosos. E conheci alguns outros maravilhosos. Gente muito boa de se conhecer. Eu tenho o prazer de dizer que eu tenho amizade com muitos desses maravilhosos. Que eu não vou citar nomes aqui, mas eles que estão assistindo sabem de quem eu estou falando. Dessa forma, eu conheci muitos terreiros. E conhecendo cada terreiro, eu vi coisas que eu não gostei, coisas que eu amei. E eu escolhi as melhores coisas para levar para o meu terreiro. Para o terreiro do qual eu sou dirigente. Que é o Tufra. Mas é importante falar que, como sacerdotes diretos. Eu aprendi com muitos sacerdotes. Mas sacerdotes diretos só tive dois. Pai Osmel do Colle, que desenvolveu a minha mediunidade. E pai Ronaldo Linares, que foi ele que me formou sacerdote de Umbanda. E eu posso dizer com toda certeza que eu aprendi com absolutamente todos. Com os ruins, com os pais de santos ruins, eu aprendi o que não fazer. Com os bons, eu aprendi como conduzir um terreiro de Umbanda de verdade. Mas afinal de contas, quais são essas virtudes que você fala, Márcio? Quais são as virtudes de um bom pai de santo, de um bom sacerdote? Como deve ser um bom dirigente de Umbanda? E sim, eu vou listar nesse vídeo qualidades que eu considero indispensáveis para um bom sacerdote de Umbanda. Fica ligado. Mas antes de mais nada, eu quero falar pra você que é difícil julgar um sacerdote. Um pai, uma mãe de santo, uma sacerdotisa. Por quê? Porque cuidar de gente, estar à frente de um terreiro, não é uma coisa fácil. E também devemos lembrar que todo sacerdote, toda sacerdotisa, todo pai e mãe de santo, são seres de carne e osso. Nós somos encarnados e somos fadados ao erro. Isso é um fato. Entretanto, na minha opinião, na minha forma de ver o sacerdote, eu acho que o sacerdote tem a obrigação de errar menos. Mas vamos na lista de algumas qualidades que todo sacerdote deve ter. 1. Ser um médium experiente. Isso pode ser óbvio pra algumas pessoas, né? Pai de santo, tem que ser médium. Mas não é o que a gente vê. Infelizmente, existem sacerdotes e sacerdotisas que não são médiums. Ou, quando são médiums, não tem sequer maturidade mediúnica. Olha, pessoal, eu não concordo com isso. Até por situações que eu mesmo vivi no terreiro, sabe? Eu já falei. A pessoa chegar pra mim, médium da casa, saber que o terreiro tá sob ataque, tá? Eu falava, é, é, minha pombagira me falou, meu preto velho me falou. Verdade, tá. Obrigado. O que você vai fazer? Bom, quando o pai Benedito falar comigo, quando o Exuca pra preto falar comigo, eu vou fazer. Mas se a pessoa não é médium, como é que ela vai ter essa postura? Vamos lá, olha quanta coisa não dá pra fazer. Como é que uma pessoa que não é médium vai ajudar alguém a desenvolver a mediunidade? Como que ele vai distinguir um guia de um obsessor, de um quiumba? Como que ele vai avaliar se a corrente mediúnica é firme? Na minha opinião, sacerdote não tem que ser apenas médium. Ele tem que ter uma mediunidade que inspire as demais pessoas do terreiro. Isso é, sim, fundamental. Dois, estar disposto a ajudar as pessoas. Olha, gente, eu acho que isso é pra qualquer religião. Você quer ser sacerdote e não quer estar disponível, não está disposto a ajudar as pessoas, então nem entra nesse ofício. Cuidar de pessoas não é fácil, mas é a base do trabalho de um sacerdote. É isso que as pessoas esperam de um sacerdote. Serem acolhidas e cuidadas. E também, gente, por favor, não confunde sacerdote de Umbanda com feiticeiro. O feiticeiro, ele atrai as pessoas pelo poder que ele tem com a magia. Ou pelo menos ele acha que tem. Sacerdotes de Umbanda não vivem para fazer trabalhos para prejudicar ninguém. Existem para acolher, ajudar, ensinar, curar e libertar pessoas. Três, ter e demonstrar respeito ao sagrado. Tanto isso em todos os cursos, em vários vídeos do canal. Respeito ao sagrado, isso é uma coisa pra mim fundamental, básica, obrigatória para qualquer umbandista. Se a pessoa quer ser sacerdote e não tem respeito ao sagrado, não pode ser sacerdote. Ponto final. E olha, gente, é triste, mas chegam até mim, por diversas formas, histórias do tipo. Sacerdotes que consomem, que bebem bebidas alcoólicas durante a gira. Tô falando do sacerdote e não da entidade, tá? Que desrespeitam os guias dos outros. O guia do filho tá fazendo uma coisa, o pai de santo chega lá, dá um esparramo na entidade, no filho. Falta com respeito com os guias. Pai de santo, mãe de santo, que humilha os filhos de fé na frente de todo mundo, muitas vezes até na frente da assistência. E assim, existir esse tipo de sacerdote, pra mim já é absurdo, é horrível. Mas o que eu não me conformo é saber que existem pessoas que seguem esse tipo de gente. Isso não faz nenhum sentido. Lembre-se, respeito ao sagrado sempre. E isso é obrigação de qualquer umbandista, inclusive o sacerdote. 4. Saber que o terreiro não é dele. Olha gente, isso era pra ser natural, era pra ser comum. Todos os sacerdotes entendem que o terreiro não é dele. Por que, Marcio? Como assim? O pai de santo lutou tanto pra fazer aquele terreiro. Tá, mas o terreiro é dos orixás e dos guias, não é do sacerdote, gente. Por favor. E olha quantos sacerdotes fazem questão de pôr o nome de orixás, nome de guias no nome do terreiro, nome da entidade, da associação religiosa. Caboclo, Tupinambá, terreiro, pai, Serafim de Angola e vovó Maria Conga. E Exu, Tranca Rua. O pessoal coloca o nome dos orixás e das entidades no nome do terreiro e depois vai falar que o terreiro é dele. Então o Tufra não deveria chamar Tufra, deveria chamar Tenda de Umbanda, pai, Marcio, Caim. Pra você entender como é estranho, como é absurdo. E como isso devia ser comum. Tá certo que muitas vezes a gente fala, ó, meu terreiro lá, não tô falando que o terreiro é meu. Quando eu falo meu terreiro, é o terreiro que eu trabalho, o terreiro que eu zelo, o terreiro do qual eu sou dirigente. Da mesma forma que um filho de fé. Onde fica o seu terreiro? A pessoa fala, ah, o meu terreiro fica no endereço tal. Não é que o terreiro é dele. Mas o conceito é saber que aquilo não é dele, que não é do sacerdote. O sacerdote de Umbanda cabe apenas ser aquele que dirige. Por isso chamamos dirigente. Até, se você preferir, muitos gostam dessa terminologia. O sacerdote é apenas zelador dos tributos dos orixás. E isso é tão verdade que eu tô falando, gente. Que quando o sacerdote começa a enfiar os pés pelas mãos. E começa a fazer erros de forma contínua e repetida. Ele começa a ficar doente. Ele começa a ter problema de saúde. Ele quebra a perna. Ele começa a ser afastado do terreiro. Ou, se a espiritualidade, que é a espiritualidade quem faz isso. Se a espiritualidade vê que não consegue afastá-lo. Ela começa a afastar as pessoas do terreiro. E aí você vê a derrocada, a queda de muitos terreiros de Umbanda. Daí vai existir. Tem que ter esse comentário, né? Ah, Pai Márcio, eu conheço um terreiro que só faz maldade. E o terreiro não para de crescer. Eu já posso dizer que um terreiro que só faz maldade, gente. Nem dá pra chamar de terreiro de Umbanda. E se ele só faz maldade e continua a prosperar, continua a crescer. É porque ele tá sendo amparado por espiritualidade negativa. É que o Umba que tá conduzindo ele. E mesmo esse tipo de espírito vai cobrar um alto preço dessa pessoa. 5. Dar exemplo e cobrar a disciplina. Se existe uma coisa que me irrita profundamente, é aquele tipo de pessoa que cobra bom comportamento, cobra disciplina, exige postura dos outros, mas a própria pessoa não segue as palavras que diz. Aquela história, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É o fim do mundo, gente. Isso é absurdo. Dentro de um terreiro de Umbanda, nos dias de hoje, pra mim, isso é o fim do mundo. O sacerdote deve ser o esteio, o alicerce moral do terreiro. É ele quem deve dar o exemplo em primeiro lugar. Todo sacerdote ou sacerdotisa deve ser trabalhador, humilde, honesto, fiel e leal, tanto para seus familiares, quanto para seus filhos e filhas de fé. Só assim ele vai ter moral para cobrar alguma disciplina dos filhos da casa. E mais uma vez, né, gente? Terreiro sem disciplina vira bagunça. E onde tem bagunça, não tem espiritualidade superior, não tem espírito elevado, tudo cai por terra. Seis, ser justo. E essa, eu como filho de Xangu, posso dizer, é uma das tarefas mais difíceis dentro de um templo religioso. O sacerdote deve ter apenas uma regra e uma só palavra. E o que se aplica a um filho de fé deverá se aplicar a todos dentro do terreiro. Não importa se a pessoa que errou é seu amigo, se é seu parente, se é seu companheiro, companheira, errou, vai receber a mesma punição que qualquer filho da casa receberia. Mas infelizmente, pessoal, não é o que nós vemos na maioria dos centros de Umbanda. Ser justo leva o sacerdote a tomar medidas que ele não queria tomar, que ele não gosta. Vai deixar você muitas vezes triste, muitas vezes pra baixo, vai arrumar até conflito, às vezes dentro da sua casa, da sua residência. Mas é isso que vai te dar força para controlar o terreiro, para conduzir bem os seus filhos de fé. Olha, gente, não é querer nem jogar confete. O Tufra não é administrado somente por mim, eu sou o dirigente principal, mas eu tenho uma equipe espiritual de cinco pais pequenos, cinco pais e mães pequenos comigo. Eu procuro tomar decisão sempre de forma coletiva, com todo mundo junto. E nós tomamos uma decisão, no final do ano passado, quanto a roupas, nós aceitamos pessoas com bermudas, mulheres com alcinha, que realmente as pessoas estavam perdendo o respeito. E recentemente foi uma pessoa que era meu convidado, eu convidei, falei, vai lá, primeira vez, vai como meu convidado. E o cara chegou de bermuda. O pessoal do acolhimento veio até mim e falou, pai Márcio, esqueceu o convidado, mas chegou de bermuda, falei, podia ser a minha mãe. Fala para ele que eu preciso muito que ele venha aqui, faço gosto que ele esteja aqui, mas existem regras, então pede para ele, na casa dele, trocar de roupa e voltar depois. E ele voltou. Mas eu não posso fazer concessões, só porque é uma pessoa que eu gosto, porque é um convidado meu, eu não posso fazer exceções. Se você começa a criar exceções, todo mundo vai achar que tem direito a isso. Então ser justo é um negócio muito complicado. Eu até fico feliz que essa pessoa tenha entendido depois, falou, Márcio, pediu desculpa, falou, Márcio, desculpa, eu não me dei conta que era um templo religioso. Porque eu achei engraçado, igreja evangélica, igreja católica, até budista, todo mundo vai de calça, camisa, camiseta, chega no terreiro de um bando, todo mundo quer ir de chinelo, shorts e camisa cavada. Então a gente tem que ter respeito com aquilo que é sagrado. E por isso que eu falo, ser justo, muitas vezes não é fácil, muitas vezes te traz problemas, mas é isso que te ajuda a controlar o seu terreiro. E outra coisa, se os filhos e filhas da sua casa, do seu terreiro, perceberem que você trata melhor, que você trata diferente as pessoas que estão em torno de você, seus parentes, seus entes queridos, seus amigos, tenha certeza que você vai ter problemas no controle, na disciplina e organização do seu terreiro. E por fim, gente, ser justo, não é uma coisa de ser justo apenas com os filhos. O sacerdote deve ser justo com a assistência, com o dinheiro do terreiro, porque o dinheiro do terreiro não é dele, não pertence a ele. E claro, né, gente, acho que todo sacerdote, todo terreiro, deve respeitar a lei de Deus, a lei espiritual, e também a lei dos homens. Sete, ser líder. E quem sabe essa palavra resuma muita coisa. Ser líder é a capacidade de influenciar pessoas de uma forma geral. Você vai influenciar as pessoas para que elas passem a te seguir, a trabalhar e lutar com você e por você. Você vai influenciar as pessoas a acreditarem no seu ideal. O bom líder sabe tomar as decisões, respeita, ensina e motiva os seus comandados. Nesse caso, respeita, ensina, motiva seus filhos de fé, né? Tem inteligência emocional, ou seja, problemas, adversidades, não derrubam o líder facilmente. Não deve derrubar também o sacerdote, sacerdotisa de umbanda. E ele tem que ter a capacidade de ouvir e dialogar com todas as pessoas. E pelas minhas observações, gente, de vários terreiros que eu conheci, eu posso falar que o sacerdote que carrega essa característica de liderança, de ser líder, tem normalmente os terreiros mais prósperos e mais felizes. Oito, ser multitarefa. Ser um canivete suíço. É o que todo sacerdote tem que ser. Além de religioso, o sacerdote deve ser psicólogo, médico, contador, administrador, deve entender de construção, de hidráulica, de elétrica, deve ser bom líder, deve ser professor, deve saber falar em público. Olha, gente, tudo mais do que aparecer, sacerdote tem que tirar de letra. E eu vou pedir a todos os meus colegas, aos meus amigos sacerdotes e sacerdotisas que estão assistindo esse vídeo, para colocar nos comentários se não é assim mesmo. Se a gente não tem que se virar em várias coisas, aprender e saber de várias coisas para poder tocar terreiro. Porque as pessoas acham que é só na hora da gira que a gente vai lá, toca a gira e vai embora. Ninguém viu que acontece o antes e o depois de cada gira. Nove, conhecer bem os fundamentos da religião, gostar de estudar e de ensinar. E vamos lá, né, pessoal? Eu não quero generalizar, mas antigamente só era necessário observar e repetir. Por isso, inclusive, os dirigentes do passado, a preocupação era só fazer essa iniciação, essa camarinha, essas obrigações aos orixás, era isso que importava. O resto ele observava com o sacerdote que fazia a sua coroa e repetia. E o que acontece, ninguém se preocupava em perguntar qual a origem disso ou por que eu faço isso assim, por que isso tem que ser dessa forma? Ninguém questionava nada. E é por isso que você vai ver sacerdotes da antiga ou sacerdotes de hoje que aprenderam com os da antiga que realmente tem muita dificuldade em explicar ou ensinar os filhos de fé. Hoje em dia, os frequentadores de um terreiro de Umbanda são mais estudados, são mais criteriosos e questionadores, são mais exigentes. E se o sacerdote não souber explicar ou não souber ensinar de uma forma que convença esse povo, ele não vai conseguir cativar essas pessoas para seguirem com ele no seu terreiro de Umbanda. Então, eu acho que todo sacerdote, principalmente nós da atualidade, devemos estudar e se atualizar sempre. E deve, sabe, ter essa... Eu acho até que é uma coisa que seria uma coisa quase obrigatória de transferir os conhecimentos para os filhos de fé. Eu acho muito feio o sacerdote que fica Ah, eu não vou falar sobre isso porque isso é um mistério. Isso, meu pai de santo passou e pediu para não contar para ninguém. A Umbanda não tem que ter mais mistério nos dias de hoje. A gente tem a obrigação de ensinar os nossos filhos de fé. 10. Possuir intimidade com a espiritualidade mesmo sem estar incorporado. Essa intimidade a qual eu me refiro significa ter acesso à espiritualidade sempre que ele precisar, sempre que for necessário, para até conseguir as respostas que ele precisa. E eu acho que poucas pessoas nascem com esse dom pronto. Pouca gente nasce conseguindo conversar ou conversar mentalmente com os guias. Mas esse dom pode e deve ser alcançado através de uma longa vida mediúnica. Eu falo isso por mim mesmo. Eu não tinha nenhuma intimidade com a espiritualidade. Depois que eu passei dos 15 anos de Umbanda, eu comecei a perceber mais claramente que não eram pensamentos, eram intuições, eram eles falando comigo. Hoje eu sei exatamente que guia que fala comigo. Sei se é um guia meu ou não. Sei se é guia ou obsessor ou quiumba. Hoje eu sei, mas isso eu desenvolvi. E é aí que eu entro mais uma vez a experiência mediúnica se faz valer para o sacerdote. E eu não vou falar gente que se um sacerdote não tiver esse dom essa intimidade que ele não possa ser um bom sacerdote. A única coisa que eu posso confirmar para você é que ajuda muito e faz muita diferença positiva na hora de resolver problemas. Mas o pessoal tem que tomar cuidado, tá? Porque tem que separar aqueles que tem essa intimidade, essa conexão verdadeira daqueles outros que fingem, que mentem ter essa conexão. E isso eu também, infelizmente, eu cansei de ver o pai de santo que fala ah não, meu exu tá falando isso, meu caboclo, meu baiano tá falando isso e não tinha conexão nenhuma. Então toma muito cuidado. Agora, pode ser que seu dirigente não tenha todas essas habilidades, mas se ele tiver pelo menos metade delas, eu já vou ficar extremamente feliz e satisfeito. E pessoal, lembre-se, não dá pra avaliar os mais velhos, aquele pessoal que era antigo aprendeu com o povo da antiga por este padrão que eu tô colocando no vídeo. Mas eu tô falando aqui pra nós, sacerdotes de agora, que nós temos a obrigação de ter, de buscar, de cultivar todas essas virtudes e levar pra isso pra nossa vida e também pros nossos terreiros. E eu vou pedir pra você, meu filho e minha filha, a você umbandista, que se lembra que antes de criticar o seu dirigente, o seu pai e mãe santo, e eu sei que ele pode até ser digno de eu crítica, lembre-se que não existe nada mais difícil do que lidar com pessoas. E sim, o seu dirigente pode não ser perfeito, mas lembre-se, você também não é. Mas no final, gente, o que eu sempre peço pra observar nos terreiros de umbanda é se esse terreiro tem conseguido bênção, milagres para os filhos da casa e também pra assistência que busca ajuda no terreiro. Se tá conseguindo bênção, tá conseguindo milagre, tá abrindo os caminhos, tá curando e libertando pessoas, tá ótimo. E eu poderia falar de outras virtudes, outras coisas que faz parte da vida de um bom sacerdote, mas aí o vídeo ficaria grande demais. Agora, coloca aqui nos comentários quais dessas qualidades o seu sacerdote possui. O que que ele tem? Ah, pai Márcio, ele tem esse, 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 mas esse aqui ainda ele é meio difícil nisso. Coloca aqui nos comentários e depois mostra pro seu sacerdote. Eu tenho certeza que ele vai gostar. E também, se você gostou do vídeo, coloca nos comentários também, gente, sua opinião é importante pra formatar, pra nos dar ideia de novos vídeos e também as suas perguntas estão sendo respondidas nos programas da semana, segunda, quarta e sexta. Os plantões, tiradúvidas, nossos PTDs. Fica ligado que tem muita pergunta recente feito aqui em comentário de vídeo que a gente tá respondendo por lá. E pessoal, estão abertas as matrículas para o curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Sacerdote. E tenha certeza que eu toco em todos esses itens, em todas essas virtudes que eu citei nesse vídeo, a gente fala de todas, eu ensino você a desenvolver todas e vou muito mais além. Isso não é nem, sabe, a ponta do iceberg do curso, é um curso que vale muito a pena e se você tem interesse em fazer esse curso, você pode descer aqui no primeiro comentário fixo, vai ter um link, clica lá, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp ou a Lorena já está colocando aqui na tela o nosso WhatsApp, manda mensagem para o Newton, o Newton Sombra vai ter prazer de responder a sua pergunta e direcionar você para fazer a sua matrícula que eu estou aguardando a sua matrícula. Isso é só uma vez por ano, gente, passar agora é só no meio do ano que vem e por isso eu peço, me dê a honra de ser o seu professor. Bom galera, acho que valeu, o vídeo que valeu, né, eu quero ver o que o pessoal fala do seu dirigente, do seu pai e mãe de santo e também, gente, então, por favor, se inscreve no canal, clica aqui no botãozinho vermelho, inscrever-se, mudou de cor, clica no sininho e ativa todas as notificações para receber sempre para os nossos novos vídeos e ficar ligadinho aqui com o Bande Boa. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. E eu peço ao Pai Oxalá com todos os orixás e guias que te abençoem com tudo aquilo que você precisa, meu filho, para encontrar o seu caminho, se sua missão for o sacerdócio, se você desejar que ele te guie também por esse bom caminho, é um caminho difícil, mas que vale muito a pena, mas eu peço a todos os orixás e guias que derrame não só saúde e proteção, paz, luz e prosperidade, mas que lancem luz na sua mente, no seu coração e também nos seus caminhos para que você encontre a sua verdadeira missão. Que Oxalá abençoe você hoje e sempre. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.